Está começando mais um Happy Decor. E hoje nós vamos conhecer o cenário do sempre feliz, o cenário novo da Márcia Rezende, feito por mim. E vou mostrar todos os recursos decorativos que eu usei aqui. Vamos conferir? Bom, então o desafio maior aqui foi trazer um pouco da personalidade da Márcia para esse espaço. Cor, diversão, alegria, porque ela tem muito disso, né? Então, começando aqui pela sala onde ela recebe os convidados, eu dei um destaque maior para a tela do Glaucio Caldeiras. Olha como ela é linda, como ela é cheia de cor, como ela é alegre, né? E esse fundo que eu trabalhei num rosinha bem seco, bem discreto, porque eu usei um dos tons da tela para reproduzir esse fundo. E veio também para a parede ao lado, onde eu coloquei algumas flores, em madeira mesmo, gente. Isso é MDF? Olha só. Que foi adesivado. E quem fez esse adesivo para a gente foi a Mania Que Cola. João Paulo e Tatiana, meus amigos, eles é que proporcionaram esse fundo aqui, super bonito, para o cenário. Aqui, dois sofás da Templo Mobiliário. E esses sofás, assim, o jogo deles é interessante, por quê? Porque aqui, da forma que está disposta, ela consegue receber três, quatro convidados. No dia que ela estiver recebendo menos convidados, a gente substitui por uma poltrona e vai atender super bem. A mesa de canto, laqueada de amarelo, é da Eco Mobili, da Débora, Espírito Santo, uma grande amiga também, parceira. E o tapete também da Templo, que vai arrematar esse espaço. É sempre importante, gente, usar um tapete para delimitar, principalmente em cenários, né? Onde a gente passa de um ambiente para outro. Olha só. Com alguns passos, a gente já está aqui, onde a Márcia costuma fazer o seu devocional. Aqui, o que nós fizemos? Uma dica também bem bacana para você aí de casa que quer redecorar, repaginar e não quer dispor de uma quantia muito grande. Isso aqui é um aparador revestido em couro. Se você já tiver algum aí na sua casa e quiser mudar a cara, olha só, essa é uma boa opção. E aqui foi colocado um facto. Está vendo que é uma cor, é um couro, na verdade, com um pouquinho de brilho, um pouco acetinado e um tom mais clarinho, que fez a combinação com esse almofadado circular que a gente colocou para receber o Jesus em aço escovado. Aqui, nós já entramos na cozinha. Esse é o espaço onde a Márcia traz os seus convidados, chefes de cozinha, para cozinhar e onde ela serve esses pratos deliciosos que ela faz aqui. Então, começando pela mesa que a Casa Atelier fez para a gente. É uma mesa toda laqueada, verde, rosa. É uma mesa feminina, né? Olha o mimo, assim, o cuidado, o carinho. E o vidro, o tampo, ele é adesivado. Adesivado, olha só, elas fizeram um trabalho fantástico aqui, com as cadeiras em colores também da templo e aqui, logo acima, uma luminária em forma de cúpula amarela da Magia da Luz, também uma grande parceira. Esse amarelo, eu acho que compôs muito bem e nos remeteu, né? Fortaleceu, enalteceu as cores de fundo desse painel, que também foi plotado pela Mania que Cola, pelo João Paulo. Então, olha que interessante, é um painel que nós fizemos aqui na horizontal e é tão bacana esse trabalho que é feito pela Mania que Cola, porque o que acontece? São azulejos hidráulicos e a gente sabe que os azulejos hidráulicos, eles tendem mais para aquelas cores naturais, mais terrosas. E aqui, a gente conseguiu personalizar cada desenho. Olha, se a gente quiser mudar a corzinha de uma pétala, tudo isso é feito por ele. Olha só, né? São detalhes e que todos eles podem ser modificados. Então, o que nós fizemos aqui? A Márcia gosta muito do rosa, então a gente substituiu o tom vermelho de alguns azulejos hidráulicos por rosa, tá vendo? Olha como que ele entrou aqui, o rosa mais claro, mais escuro, rosa com verde, rosa com azul, enfim, para dar uma boa colorida aqui nesse espaço. E agora entramos na nossa linda cozinha. Essa é uma cozinha da Idele e é uma cozinha toda frisada. Olha só, a abertura de todas as portas é de fecho-toque. Olha que interessante. É só a gente fazer, na verdade, olha, esse movimento e a gente já tem essa abertura. É tão mais prático isso, né, gente? O móvel fica tão mais bonito, olha. Ele fica mais lisinho, sem nenhuma interferência de puxador, né? Outra coisa muito legal, aqui a gente tem nichos, né, que são dispostos aqui irregularmente para que a gente entre com adornos e dê mais cor para a cozinha. Sabe uma coisa legal? Vocês estão vendo aqui essa cozinha toda aberta, né? Mas na verdade, olha só, ela tem mais portas. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que fica. Olha só, são duas portas, ela tem um acabamento bronze, olha o puxador super discreto. A Idele é fera nisso, em se tratando de cozinha, móveis planejados, modulados. Então, a gente aqui colocou uma película, na verdade, o fundo, essa porta, ela era em espelho bronze. É o que a gente está vendo aqui no fundinho. Olha, como se trata de cenário, essa questão de refletir luz. A gente precisou usar uma película, né? Mas também ficou bem bacana, bem bonito. Então, o que acontece com essas portas, gente? O grande segredo é isso. A porta de correr, ela tampa, esconde ou libera o que você quer mostrar. Então, no dia você está com uma baguncinha maior na cozinha, fechou a porta, gente. Ninguém vê. Está com a cozinha bonita? Está querendo mostrar? Olha só. Olha como que você enriquece, né? Você dá toda a vida para ela. Temos, logo à frente, que é onde o nosso chefe de cozinha trabalha, nós temos uma grande bancada, em torno de 4 metros de bancada, de um material chamado Cersais. É o que existe, assim, de mais moderno no mercado. Olha, é super resistente, não arranha. Você pode trabalhar com materiais cortantes aqui. Ele não vai arranhar. Ele tem uma super... Ele não é poroso, sabe, gente? Então, aquele desgaste natural do tempo, vocês não vão precisar preocupar com isso. Ele não mancha. Porque a gente sente que o granito, o mármore, ele chupa um pouquinho, né? Ali a água, um suco que cai, suco de uva, vinho, né? Talvez puxa um pouquinho. Então, com o Cersais a gente não precisa preocupar, sabe? E ele dá um acabamento super bonito e tem de várias cores. O nosso parceiro foi a Semear Marmorari aqui, aqui de Belo Horizonte, na Cristiano Machado. Muito bacana, o Rafael, que nos acompanhou aqui em todos os momentos na obra desse cenário. E esse é um material que existe de várias tonalidades, né? Esse é o que imita o aço cortém, que eu acho super moderno e acho que aqui, para o que a gente procurava, veio a calhar. E não podemos deixar de falar como ela faz um contraste bacana com todos esses adornos aqui. Olha só, mostra para a gente, Luiz, as cores que foram escolhidas aqui para trás. São adornos da Estação Buritis, louças, né? São peças bem diferenciadas, tá vendo? São peças mais modernas, mais atuais, algo mais rústico. E todas elas conversam muito bem. Acho que é só a gente ter uma dose de equilíbrio, de bom senso, né? Então, são peças que contrastaram muito bem com a neutralidade do aço cortém escolhido para as bancadas. Chegou ao fim, então, mais um Rap Decor. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido todas as dicas e tudo que foi feito aqui no cenário. Espero vocês no próximo Rap Decor e no meu site também, www.fabianavisacro.com.br. Até lá! Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E aí